Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Cédulas de Companhia. Então apresento hoje uma réplica de uma amostra de uma cédula do Império do Brasil, uma cédula de 50 mil réis, tesouro nacional, a amostra, temos aí nosso Dom Pedro II, e ali ao lado temos uma mulher que está sentada, uma alegoria. Essa cédula é de 50 mil réis, de 1888, ela é da sexta estampa, quem imprime é a American Bank Note Company, uma firma americana. As séries aí não são referidas, aqui vem o desenho de fundo da cédula, então está aí uma cédula do Império Nacional. Essa aqui é uma réplica de uma cédula de 50 mil réis. Espero que vocês estejam gostando, meu muito obrigado e fiquem todos com Deus. Música 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 Música